...ruas de Lima, Peru. Ele era sujo, mal capilho, rejeitado por todos, pela região que ele vivia. Todos tinham medo de ficar maluco. Como assim? Uma pessoa que sozinha, nas ruas, andando, como que é a vida dele? Lá vem o maluco! Lá vem! Lá vem o maluco! Lá vem o maluco! E, Juan, você estava no aburdido, lentamente crujado, já faz anos, irmão Francisco. E, mesmo quando sobe, todos os chamam de forma louca por causa disso. Ó meu Deus, porque simplesmente o senhor não deixa o Juan correr. Não se preocupe, dona Maria. Ele está aqui agora com você. Gostaria muito de lhe fazer um convite, Juan. Vamos à igreja comigo? Mas vamos lá. Deus quer salvar. E Deus também queria salvar o meu maluco. No entanto, Deus conta... E, seres humanos, desculpa conosco para a missão tão nobre. Se não fosse o convite que Francisco fez a Juan, talvez eu nunca atingiria a salvação. Mas o que aconteceu? Confira! Meu Deus! O Senhor me salvou! Mas essas roupas, esse mau cheiro, eu preciso trocar de roupa, tomar um banho, voltar no capítulo. Que bom que Jesus te curou! Vamos! Estou feliz com isso! Deus é poderoso! Quem é transformado por Jesus, não fica quieto. Quem é transformado por Jesus, tem a sede de levar outras pessoas consigo. E foi exatamente isso que Juan Maui fez. Ele e sua esposa saíram para convidar os vizinhos, todo mundo que conhecia ele como louco, para um pequeno grupo. E ele começou um pequeno grupo na casa dele. Ele saiu convidando a todos e muitas pessoas lhe deram o chamado. Um pequeno grupo foi isso. O povo de Jesus, vamos para a minha casa. Vai ter uma reunião lá. Um pequeno grupo que acusou a lhe dar a todos. Venham! Para ver a grande transformação que Deus pode fazer em sua vida. Venham! Deus cuidou meu marido, pode cuidar você também. O pequeno grupo na casa de Juan conversou com 30 membros. E se transformou em uma grande igreja de 200 membros. Juan se transformou em um fundador de igrejas, lá em Lima, Peru. E muitas pessoas lhe deram chamado. E novas igrejas foram abertas. No entanto, eles têm dificuldades financeiras para construir igrejas. Então, as ofertas missionárias neste trimestre, ajudarão as missões em Lima, Peru. E ajudarão a estabelecer e construir novas igrejas como a que Juan chegou a fundar. Vamos engender novas novas ofertas neste trimestre para ajudar outros Juan malucos a ser salvos por Jesus. Juan não é mais maluco, mas sim maluco por Deus. Amém!